O site Pleno News destaca Fábio Faria diz que Sérgio Moro abandonou o país na pandemia Confira essa história O ministro das Comunicações, Fábio Faria, criticou duramente a postura do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro durante a pandemia de Covid-19 Em uma entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo Fábio afirmou que o ex-juiz abandonou o país durante a pandemia do novo coronavírus ao ir morar nos Estados Unidos e agora volta para querer ser candidato Onde ele, Moro, estava nesse último ano Quando estávamos com a pandemia As pessoas morrendo Ele foi para os Estados Unidos Foi embora, abandonou o país E volta agora para querer ser candidato? Questionou o ministro E você, o que pensa sobre isso? E aí Espero também E aí Quando estávamos com a pandemia